Nossa equipe foi até a escola Cândido Portinari em Rolim de Moura, onde uma aluna de 15 anos ganhou o primeiro lugar do concurso de redação lançado pela Casa Militar em parceria com a Secretaria de Estado da Educação. A Sucena Pereira estuda no primeiro ano e desenvolveu o tema sobre patriotismo. A diretora Maria Caroline falou sobre a importância de um prêmio como esse para a escola. É o fruto do nosso trabalho, do trabalho da família junto aos estudantes e ter esse reconhecimento a nível de Estado é muito importante para a escola. Como eu disse para a Sucena, você levou o nome da escola para a esfera estadual. Ela estava concorrendo com estudantes de todo o Estado de Rondônia, das escolas integrais, das escolas do projeto Guaporé e das escolas militares. E ela conquistou o primeiro lugar para a gente e é motivo de muita alegria, muita alegria mesmo. Nós temos os professores de língua portuguesa com a carga horária bem extensa, seis aulas de língua portuguesa por semana e a redação é bem estimulada. Nós temos também a plataforma do Revisa Mais, do Revisa Enem e os professores estão sempre estimulando também os estudantes a trabalhar a produção de texto, no caso a dissertação. O professor Eli Araújo, que é o professor de português e de técnicas de redação da aluna, explica que a técnica é importante para o sucesso do aluno. A Sucena tem demonstrado já uma facilidade na produção textual, tanto na coerência, coesão, na estrutura do texto. Então não foi uma surpresa para nós, porque ela já tem uma facilidade nessas produções. Então o prêmio é um dos prêmios, a escola tem trabalhado exatamente isso, tanto a questão de produção quanto a questão artística. E os estudantes têm demonstrado, têm conseguido com o movimento pedagógico, toda a situação pedagógica que a escola trabalha, a metodologia pedagógica que a escola trabalha, que é uma escola integral, uma escola um novo tempo, uma escola um pouco diferenciada. E realmente tem facilitado muito a aprendizagem dos nossos estudantes. Sócrates Alves é o professor de história e foi quem teve a ideia de participar do concurso. Esse projeto é um projeto chamado Bicentenário, da Independência, Soberania e Liberdade, desenvolvido pela Casa Civil e Militar do Estado de Rondônia, em uma parceria com a Seduc. Então ela foi atuada em 33 escolas do Estado de Rondônia, escolas de tempo integral, escolas militares e as escolas do Projeto Guaporê. E a ideia surgiu realmente de incentivar esse ano que nós comemoramos o Bicentenário, os 200 anos de independência do Brasil, de reavivar essa memória de valorização histórica na importância da independência do nosso país e de conhecer e respeitar a nossa história. Isso facilita os estudantes a escreverem em redações, não só desse projeto que nós tivemos o Estudante Vencedora, como outros projetos da escola. Nós sempre participamos de projetos. No ano passado participamos do projeto do Jovem Eleitor, da Patrulha Eleitoral, do TRE. Também tivemos o Estudante em primeiro lugar no Estado, o Estudante Brenda. Então nós percebemos que todos os estudantes que têm uma facilidade com os conhecimentos históricos, isso facilita muito, até mesmo no Enem, para a escrita, que eu sempre digo para eles. Todas as disciplinas são importantes, mas depende da temática, por exemplo, quando é uma temática histórica, quem tem uma facilidade com os conhecimentos históricos facilita muito. Como o professor Eli falou, a questão da técnica, todo o desenvolvimento da redação é importante, mas o mais importante é ter conhecimento do que escrever. A Sucena falou sobre sua participação e de que forma ela desenvolveu o texto, que foi o campeão do concurso estadual. O professor Sócrates apresentou o projeto, fiquei pensando no que eu poderia escrever e algo que eu sempre me questionei, que é a decadência do patriotismo. Então foi algo que eu achei interessante escrever sobre isso, até porque é o que eu acho. Então foi basicamente isso. Mas a ideia surgiu na hora? Tipo assim, quando você se inscreveu, você já estava pensando nisso? Como é que foi? Foi apresentado primeiro, aí quando eu resolvi escrever, eu resolvi participar, né, eu fui pensando, e aí eu escrevi, surgiu esse tema na minha cabeça e eu fiz ele. Com relação ao tema em si e como você desenvolveu, a gente já sabe. Mas com relação às técnicas, essas técnicas, é preciso ter técnicas para você vencer uma redação, ter uma redação bem avaliada. E de que forma é que você conseguiu essas técnicas? Na escola? O esforço é seu? Eu sempre gostei muito de escrever, né? A minha família também gosta bastante de leitura, então eu sempre tentei perguntar para eles o máximo que eu consegui, os meus amigos também, mas o professor ali foi quem introduziu a redação na escola esse ano e foi com ele que a gente aprendeu bastante sobre estrutura. Então dá uma dica aí para quem está vendo você e de repente pode pegar você como exemplo para que ele possa desenvolver boas redações e de repente ter um futuro aí nesse caminho. Acho que ter uma opinião concreta sobre o que está fazendo, que é difícil às vezes, mas escrever. Quanto mais você fazer, quanto mais você estudar, mais você vai aprender sobre a estrutura e sobre o que tem que ter e o que não pode. Então perguntar é mais na prática mesmo.